Ainda na noite de sábado, policiais do Cefiço Reservado do 4º Batalhão prenderam mais um homem. Mais um homem, acusado de ter envolvimento com o assassinato do policial militar reformado. Mais um homem foi preso. Um menor, um menor também, foi apreendido, acusado de participação na morte de um homem. No domingo, o homem apontado pelo grupo como cabeça do assalto também foi preso. A polícia está agindo rápido. A polícia está agindo rápido, é bom que se diga. As nossas polícias. Vamos ver a reportagem. Eu quero a reportagem nesse monitor. Lenilda Cavalcante. Valdo Souza, noite de sábado, nós estamos na Delegacia Central de Fragrantes, onde policiais do Cefiço Reservado do 4º Batalhão acabam de trazer esses dois rapazes. É o Renato de Oliveira Ramos, de 22 anos, ele que é um dos acusados de participar da morte do sargento reformado Francisco de Assis. Crime esse ocorrido na noite de quinta-feira em uma chácara na Vila Santa Maria. E esse menor, de 17 anos de idade, ambos participaram do assalto. Na verdade, é o seguinte, o Renato resolveu se entregar à polícia e ligou para um membro do serviço reservado do 4º Batalhão, informando que queria se entregar. O motivo que ele resolveu se entregar, ele já vai contar para você e os nossos telespectadores. Quem entrou na casa? Quem entrou na casa foi o menino. E não foi três caras que entraram na casa, não. Foi dois. E quem seriam essas pessoas? Um de menor de idade, que você já disse, quem mais? Foi o Lucas e o Túnio, que eu estou na casa, só. Uma pessoa se apresentou também à polícia e disse que não tinha nada a ver, estava sendo acusado ou suspeito de participar desse crime. Esse homem, o nome dele é Edson. Você é... Edson? O que é Edson? Conheço não. Para mim é com esse material, enquanto a produção dá uma checada para ele o que aconteceu. Pelo sim, pelo não, a polícia está agindo rápido e é bom que se diga. É bom que se diga. Um menor acusado de participação nessa barbaridade. O menor que para a nossa lei... Ele não comete crime, ele comete infração. É o chamado vulnerável. Vulnerável. Agora a linguagem é essa. Vulnerável. Eu quero esse material na tela de novo aqui, produção. Imagens. Lenilda. Edvaldo Souza, noite de sábado, nós estamos na delegacia central de Fregnantes, onde policiais do serviço reservado 4º Batalhão acabam de trazer esses dois rapazes. É o Renato de Oliveira Ramos, de 22 anos. Ele que é um dos acusados de participar da morte do sargento reformado Francisco de Assis. Crime esse ocorrido na noite de quinta-feira em uma chácara na Vila Santa Maria. E esse menor de 17 anos de idade, ambos participaram do assalto. Na verdade é o seguinte, o Renato resolveu se entregar à polícia. Ele ligou para um membro do serviço reservado do 4º Batalhão, informando que queria se entregar. O motivo que ele resolveu se entregar, ele já vai contar para vocês, nossos telespectadores. Quem entrou na casa? Quem entrou na casa foi os meninos. E não foi três caras que entrou na casa não, foi dois. E quem seriam essas pessoas? Um de menor de idade, que você já disse, quem mais? Foi o Lucas e o Tuno que entrou na casa. Uma pessoa se apresentou também à polícia e disse que não tinha nada a ver, estava sendo acusado ou suspeito de participar desse crime. Esse homem, o nome dele é Edson. Você o conhece? Quem é Edson? Conheço não. Essa pessoa não participou? Não sei, porque tipo assim, esse negócio que fizeram aí, eu não sei repetir nada não. Eu só ia passando na hora e uma pessoa que estava lá no orinhão comigo, que era o Nequinho, o Masso, que me chamou para eu ficar lá com ele e falou que eu ficasse lá fechando com ele. Ele ia me dar uma paz, tá ligado? Aí o que ele falou aí, que ele falou o nome nas pessoas todo dia, que ele falou, é tudo mentira isso aí. Você não conhece o Edson Barbosa, então? Não. Você só conhece o... O Márcio? É, sim, senhora. E o menor de idade? É. Então eram vocês três? Rapaz, na hora assim eu não sei quem era não, porque na hora que nós corremos lá, na hora lá, só estava eu e o menino aqui, só. Só estava você e o menor? É. Mas o menor estava dentro de casa, como é que você acaba de dizer que... Eu estava dentro de casa, que o menor estava comigo, filho de quatro horas. Como é que você acabou de dizer que foi o menor que atirou? Porque lá ele estava comigo, mas o negócio lá que atirou foi ele, lá que está na casa. Porque o filho, o policial viu, o policial que mora mesmo na pele que ele viu quando ele correu com a arma na mão. E viu que eu não corri não, eu saí por AC-40 mesmo, ele saiu por AC-40 mesmo, eu saí por AC-40 atando. Eu vi que a outra senhora passou, o SAMU, a polícia, eu vi que a outra reportagem passou e tudo, passaram por mil atando de pé. E o senhor se arrepende de ter participado desse crime? Eu me arrependo, porque ele está com minha filha, né? Você já tem uma tentativa de amecídia? Tenho uma tentativa de um forte ano, só. Se você estivesse frente a frente com a família dessa vítima, o que você diria? Eu não falava nada não. Então, não é para falar para ele não. Sim. Folta, segundo a polícia, o Número apresenta agora a foto de Túnel Pereira de Assunção. Esse seria, portanto, o quarto elemento. A polícia pede que quem souber informações deste homem, deste rapaz, ligue para 190. Nós estamos na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, onde foi trazido para cá Carlos Ribeiro do Nascimento, 28 anos, mais conhecido pelo apelido de Padeirinho, ele que foi preso por policiais militares, que ele é acusado de ser o mandante da morte do sargento reformado durante um assalto. Exatamente isso que você entendeu. Ele teria arquitetado, segundo a polícia apurou, o assalto e seria o mandante desse assalto que culminou com a morte do sargento reformado Francisco Assis. O Padeirinho já tem passagem pela polícia por tráfico de entorpecente. Ele foi preso na manhã de hoje por homens do serviço reservado da polícia militar e comando de operações especiais, COI. Ele foi preso no ramal da castanheira. O seu mandante? Negativo. Não tem nada a ver com isso. Não sabe que tem nada a ver. Milton, você não está envolvido nesse crime. Só uma pessoa inocente, sou eu. Então, eu quero encorrer essa bucha. Você mora no ramal da castanheira? Lá em casa. Lá em casa. Inocente, inocente. Agora, o detalhe é o seguinte, Divaldo. A coisa já está na seguinte situação. Primeiro, o menor assumiu que ele tinha atirado. O primeiro que foi preso, na verdade, o Márcio, assumiu que foi ele o autor do tiro. Depois, quando o Renato se apresentou, ele disse que foi o menor que atirou. O menor até então assumiu. E hoje já revirou uma reviravolta total. Porque todos estão sendo unânimes em dizer que quem atirou foi o padeirinho. Ele foi o mandante. A princípio, ele teria sido o mandante. Não tinha comparecido no local do crime. Agora, ele, segundo informações, segundo depoimento dos outros membros, ele teria participado diretamente. Ele que teria apertado o gatilho que matou a vítima. Já na noite deste domingo, policiais militares, dando sequência às investigações do serviço reservado, conseguiram localizar esta arma, um revólver calibre 44, que estava escondido na residência de Renato. Um dos integrantes da quadrilha desta tentativa de assalto. Nós vamos conversar agora com o tenente Anaíl. A partir das declarações do primeiro agente, que foi preso em flagrante, o serviço reservado da polícia militar iniciou um trabalho incessante até tentar localizar os demais membros da quadrilha que fizeram a tentativa de roubo que ocasionou o homicídio do sargento FSI. Na tarde de hoje, o serviço reservado da polícia militar prendeu mais uma pessoa que está envolvida diretamente com essa ocorrência. E ele já está aqui no garpe, né? Foi preso hoje pelo serviço reservado. E essa pessoa seria um dos mentores do crime. O que eles arquitetavam era roubar uma caminhonete de propriedade do sargento da polícia militar, o que ocasionou o assassinato do policial. Delinda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.